A MC Troinha Seja fada Mais do momento, carai É o brabo de Recife É o neis Nem melhor, nem pior O diferencial Muito impressionante O que ela vem gerando Estourou na net O vídeo dançando Rainha da parada Ela impressionante Tem poder, é fada Hipnotizado Ela Joga pra lá Joga, joga Pra cá Ela Soada pra hipnotizar Ela Joga Joga Ela Joga pra lá Joga, jogar pra cá Fada pra hipnotizar Fada pra hipnotizar Seja fada Fudeu caralho O barulho da favela é ele A W tem na base Muito impressionante o que ela vem gerando Estourou na net, o vídeo dançando Rainha da parada, ela impressionante Tem poder, é fada, hipnotizar Ela joga, ela joga, ela joga pra lá Joga, joga pra cá Fada pra hipnotizar Ela joga, joga, joga Ela joga, joga, joga Ela joga, joga, joga Ela joga pra lá Joga, joga pra cá Fada pra hipnotizar Fada pra hipnotizar Fada pra hipnotizar Ah, quem tem joga É o brabo de Recife Fudeu caralho Arco A CIDADE NO BRASAN Obrigado.